Música Há cinco anos, Tatiane resolveu parar de alisar o cabelo e fazer o próprio turbante. Foi assim que começou a sua produção. Hoje é uma das expositoras da Semana da Consciência Negra de Porto Alegre e quer que outras mulheres também amem seus cabelos. A gente já começa a se aceitar como um negro aqui na verdade. Até então a gente nem sabe mesmo as nossas raízes. Através do turbante vem várias histórias. A gente já começa a aprender um pouco mais. Além de Tatiane, outros afroempreendedores participaram do evento no Largo Glênio Pérez. Entre as atividades foi oferecida uma oficina sobre o uso de ervas medicinais, além da distribuição de camisinhas e realização de testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C. Os índices de HIV e AIDS são muito altos no nosso município e para a população negra é três vezes mais. Então nós precisamos levar o ônibus móvel aonde está a população negra. O Jefferson fez os exames e esperou apenas 30 minutos para receber os resultados. A doença é uma doença que é silenciosa. De repente a gente, com contato com uma pessoa, de uma relação, de repente uma namorada, uma pessoa que a gente não conhece, a gente não sabe quando vê tem, não tem, e está morrendo sem saber, né? Então eu acho importante fazer o teste para poder já se prevenir antes, se tratar antes, que comece a piorar cada vez mais. Desde 2003, o Dia da Consciência Negra está no calendário nacional. Uma homenagem a Zumbi dos Palmares, que morreu em 20 de novembro de 1695, lutando pela liberdade dos escravos. E esse dia 20 de novembro, em que a gente celebra a morte de Zumbi dos Palmares com um marco de luta e de resistência contra a discriminação racial, contra o racismo institucional e contra essa desigualdade que ainda é bastante forte, né? A programação encerra com a tradicional marcha organizada pela sociedade civil, que vai iniciar às seis e meia no Largo Glênio Pérez e terminar aqui, no Zumbi dos Palmares. A partir das oito da noite, o público vai poder conferir o show de Preta Guedes e o baile do Projeto Expresso Black. A partir das oito da noite, o público vai poder conferir o show de Preta Guedes e o baile do Projeto Expresso Black.